O corpo de um homem foi encontrado por moradores à margem da PRC 493 na linha Palmeirinha, área rural do município de Itapejara do Oeste, nas primeiras horas da manhã de domingo. A alguns metros do local onde o corpo da vítima foi localizado, suas roupas estavam jogadas. Havia marcas de sangue em vários pontos da estrada. O morador que encontrou o corpo avisou o SAMU, que entrou em contato com a polícia militar. Os policiais isolaram o local até a chegada da criminalística. O corpo do homem foi encaminhado ao IML de Pato Branco.